O vereador Diego Fonseca falou sobre a importância da inclusão de alunos nas escolas e citou a professora Maria Juliana de Souza Bueno, muito elogiada pelo trabalho atencioso com as crianças. Na verdade, quando a gente diz incluir o aluno, é muito mais que isso, é você entrar no mundo do aluno, você se incluir dentro do aluno e mostrar para ele como que se faz. Incluir não é fácil, né? Então até eu fiz um requerimento provocando essa questão para a Secretaria de Educação fazer projetos realmente de inclusão, né? Nós sabemos aí que foi comprado alguns espaços para fazer o segundo SEDES, mas muito mais que isso, nós precisamos ter o segundo SEDES para incluir essas crianças, porque o que nós temos de incluir crianças com laudos de transtornos, seja ele o TEA ou o TDAHA, não é brincadeira, está crescendo muito. Fora outros transtornos que tem aí, que são vários.